Minha gente decente, anoiteceu aqui no Icaraí e eu estou aqui no posto de gasolina, posto bem grande, aqui bem do lado da avenida tem churrascarias aqui, é um posto assim bem movimentado mesmo, sabe, uma estrutura bem legal e aqui a avenida, eu fui agora há pouco, tem dois supermercados grandes aqui, eu fui agora há pouco para um deles, tem uma padaria legal nesse aqui, é o Marisol, e eu invito vocês que vierem, estiverem passando por aqui nessa avenida, estiverem aqui no Icaraí, vai lá no fundo desse supermercado que tem uma padaria com tudo que tem direito lá, lá você tem a opção para comida, então é um posto bem amplo, de um movimento intenso e um registro da movimentação aqui no Icaraí no início da noite, são 18 horas agora, já escuro e essa movimentação aqui bem intensa. Aqui você tem um churrasco bacana, você tem uma massa desse lado, uma pizza, é uma estrutura bem legal nesse local, se estiver passando por aqui, pode vir que a pedida é boa, tem até farmácia gente, então esse posto é uma espécie de tem de tudo em sua volta, muito bacana. E aí pessoal, vamos vendo um pouquinho da movimentação nesse lugar maravilhoso que é o Icaraí, nesse início de noite. É, nós estamos agora virados para Fortaleza, que é o nosso destino gente. A praia está na nossa esquerda e na nossa direita está muitas residências, muitos prédios, né? Nós fizemos uma volta bem bacana por dentro do Icaraí para a gente ter uma noção como é que é esse lugar. Saindo aqui desse lugar maravilhoso que é um paraíso e eu digo sempre, o Icaraí está no momento, você que tem um dinheirinho, quer comprar uma casa, compra no Icaraí porque está barato, por conta do avanço do mar, desvalorizou bastante aqui os imóveis, mas porém, o lugar é um paraíso, é maravilhoso isso daqui. Ainda é um lugar bacana para morar e com a desvalorização faz com que caiba no bolso de muitas pessoas comprar um imóvel nessa região. O cara vai na esquerda aqui, vai entrar e aí vamos seguir em frente. Então, vale a pena demais comprar um imóvel aqui nessa região por conta do momento que está desvalorizado e cabe no bolso de muitas pessoas. É isso, gente. Eu vou desligar um pouquinho a câmera que nós vamos pegar aí a rodovia já pegamos a rodovia, né? E aí vai ficar só mato e escuridão, né? Então, essa rodovia é iluminada, mas assim, não vai ter muita coisa para a gente ver. Eu vou ligar a câmera mais ali na frente que a gente vai cruzar a ponte no sentido contrário porque eu nunca peguei esse ângulo vendo Fortaleza. Vamos ver como é que é a ponte ali do rio Ceará pegando sentido Fortaleza e à noite. Eu nunca passei ali à noite, para ser bem sincero para vocês. Então, acredito eu que tem uma imagem diferente nesse ângulo e principalmente à noite. Acho que a gente vê ali uma boa parte da barra do Ceará, do centro e também daquela... da orla. Acho que sim. Então, vamos desligar aqui, que vai ficar no escuro, e lá vamos ligar novamente. É, gente, já nos aproximando aqui da ponte do rio Ceará. E aí liguei a câmera novamente. Gente, eu peço desculpa a vocês por alguma falha nos nossos vídeos, algum errozinho ali, erro de português, alguma coisinha, erro... Assim, eu não tenho roteiro, eu simplesmente ligo a câmera ali em algum lugar e quero gravar, quero mostrar e... Assim, não tem roteiro. Vou passando em algum lugar, em determinado lugar, e ali ligo a câmera e vamos vendo... É, e vamos narrando o que vai aparecendo ali naquele momento. Então, eu peço desculpas por... por errar em algumas coisinhas ali, a gente erra, não tem jeito, porque é como se nós estivéssemos aí numa... numa live, né? Eu não... Eu faço algumas pausas, no vídeo ali, mas aí é quase que direto, sabe? E eu vou narrando, o roteiro é o momento, na verdade. Então, subindo aqui já a ponte do Rio Ceará, e vamos ver se a gente consegue ver aí a fortaleza. É, não vem muita coisa, não. ver um pouquinho aqui da Barra do Ceará, mas assim, não vê uma... uma iluminação de uma grande metrópole, né? Eu achei que a gente fosse ver algo diferente, mas não. Até parece que está tudo escuro em Fortaleza. Eu não sei se é a questão geográfica que faz com que a gente não veja as luzes, né? Da cidade. Mas assim, é... Não era o que eu imaginava, não era a minha expectativa. Eu achei que, de cima da ponte de Alê, a gente pudesse ver num ângulo assim, mais extenso, né? de uma grande iluminação da cidade. Aqui já na Avenida Leste-Oeste, novamente, voltando ali do nosso Icaraí. Gravamos alguns vídeos lá, mais detalhado, porque na outra passagem foi bem rápido, e aí detalhamos mais ali aquele lugar maravilhoso. É, não foi o que eu esperava. Vou desligar novamente aqui a câmera, vamos ver mais pra frente aí se tem alguma coisa que chame a nossa atenção e a gente volte a ligar a câmera. Pessoal, o que chamou a atenção aqui que eu voltei a ligar a câmera foi a escuridão. É, tudo muito escuro, as luzes apagadas, aqui no canteiro tem postes, mas tudo apagado aqui na Leste-Oeste. E isso chamou a atenção pra mostrar, né? Você que vem a Fortaleza e tá desavisado, tem que ter muito cuidado pra andar em Fortaleza. não é brincadeira aqui a coisa e no local mais escuro assim fica pior ainda. Então, em qualquer lugar em Fortaleza você tem que ter muita atenção aonde está e como está. É, tem que ter muita atenção. então, a gente grava esses vídeos andando aqui e não tem flagrante nenhum é tudo bonitinho maravilhoso mas assim tem que ter muito cuidado em Fortaleza. Eu tô falando isso relacionado gente à violência tá você que vem de fora tem que ter cuidado ao andar nesta cidade sinal fechou e é isso aí minha gente mais um vídeo pro nosso canal forte abraço a todos fiquem com Deus tudo é bom